A nossa equipe de reportagem está aqui no 21º Batalhão da Polícia Militar para trazer as informações das movimentações do setor policial neste final de semana. E vamos começar com uma situação de abandono de incapaz que foi registrado pela Polícia Militar no sábado 13 de janeiro. A guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que uma criança estava em situação de abandono no bairro Jardim América. Uma pessoa acabou entrando em contato com a polícia via telefone de plantão 190 e informando a situação. De posse dessa situação aí das informações, a guarnição da Polícia Militar que estava de serviço foi até o local, chegando lá, se deparou com a veracidade das informações. Uma criança estaria abandonada nas ruas, uma criança de apenas 4 anos de idade. A polícia quando chegou até o endereço se deparou também com uma pessoa do sexo feminino de 22 anos de idade com necessidades especiais e esta criança de 4 anos de idade sem a presença de um adulto responsável. A polícia acabou então fazendo o acionamento do Conselho Tutelar para que pudesse ir até o local e também fazendo os trabalhos. Que impossível aí, acabou logo em seguida entrando em contato com uma tia de iniciais MFB a fim de essa acompanhar as crianças, a pessoa de maior de idade, 22 anos com necessidade especial e também a criança de 4 anos até a delegacia. Após aproximadamente 40 minutos, a senhora JB, que é responsável pelos incapazes, compareceu na residência com relatos que saiu com o esposo para levar uma máquina de passar veneno até uma chácara próximo à cidade e que havia deixado então a senhora MFB na residência acompanhando os incapazes. Diante da situação, o boletim de ocorrência precisou então ser aí confeccionado. Já no domingo, uma outra situação, a polícia acabou fazendo aí a apreensão de drogas e também de... a prisão também de condutor que estava fazendo uma direção perigosa. Realizavam rondas pelas ruas da cidade quando avistaram um condutor de uma motocicleta Honda Bros 160 de cor vermelha e placas QBN realizando manobras perigosas, empinando e foram feitos então acompanhamento pela polícia militar e abordagem ao condutor da motocicleta e esse estava ainda com a sua esposa na garupa. Segundo a guarnição da polícia, ao fazer aí busca pessoal, localizou um invólucro plástico com uma porção análoga à maconha no bolso dos shorts do piloto da motocicleta. Diante do fato, o suspeito foi conduzido para a delegacia de polícia para as providências cabíveis. A motocicleta foi recolhida para o pátio do 21º Batalhão da Polícia Militar. Essas ocorrências então que foram aí registradas neste final de semana aqui no município de Juara através da nossa Polícia Militar. Um final de semana bem movimentado, no sábado então um abandono de Capaz registrado e neste domingo, dia 14 de janeiro, uma apreensão de drogas e também de uma motocicleta e a condução tanto do piloto como também da sua esposa para a delegacia de polícia aqui de Juara.